E aí pessoal, beleza? E o olho disso viu de novo, hein? Até quando? Ai, ai! O que eu acho interessante é as pessoas dizem assim, a esquerda quer oprimir o povo para o povo não ter reação para ir contra o sistema e buscar a melhoria de vida. A direita é a mesma coisa. O povo está apanhando e está pondo a culpa no outro. Eu já vi comentário na internet, pessoas. Isso é culpa do governo de esquerda que passou pelo país. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade de entender as coisas. Tem umas pessoas que eu já falei, eu vou ter que meio que fazer um resumo de algum vídeo que eu já fiz aí para trás. Ah, Wanderlei, sai de cima do muro, quem você defende? E aí eu falei que eu defendo o dinheiro, que eu defendo o empreendedorismo. Sabe, eu já até falei, vamos recapitular algumas coisas aqui. Eu não chego aqui e defendo uma ideologia própria dessa que já tem no sistema, pelo seguinte. A gente tem que falar aquilo que a gente tem o mínimo de conhecimento. A gente não pode querer dar uma de lacrador aqui, falar uma coisa de efeito para ter visualização e curtida. Aquele rapaz lá, o Adnet, ele foi no programa, acho que Roda Viva, e ele, a mídia, né, gosta de ser de esquerda, ele foi lá e se apresentou como de esquerda. E o outro jornalista, que as pessoas dizem que ele é de esquerda, deu uma entubada nele, ao vivo e no capricho. Falou, mas você já pesquisou? Países que é de esquerda não tem humorista. Não é liberdade de expressão, não tem humorista. Tem até uma imprensa controlada, etc., mas não tem humorista. O cara ficou sem saber onde pôr a cara, sem saber que resposta ele dava. Então eu chego aqui, eu falo que sou de direita, que sou de esquerda, que sou capitalista, aí alguém, que eu tenho 9 mil inscritos, vai lá, 9 mil e 40 inscritos, vai lá, pega a ideologia do capitalismo e coloca aí, Vanille, você defende esse tipo de atitude? Porque eu nunca li a ideologia do capitalismo. Eu vou chegar aqui, eu vou defender, acho que é Marquiavel, aquele cara, ele era um explorador de mulher, ele vivia à toa criticando o governo e a mulher deles que soltava ele. Então, então existe umas coisas que a gente tem que estudar pra falar e pra defender. Igual é a situação agora do presidente. Eu sabia que ele ia fazer o que ele tá fazendo. Quando eu faço vídeo, você tá precisando acabar pano na cabeça do presidente, você tá, fez uma indústria de pano pra pano. Não! Ele falou que ele ia fazer livre comércio e que ele não ia interferir nas empresas públicas. Ele não tá fazendo e o povo tá se lascando. Ah, Vanille, mas no passado fizeram e deu errado. Eu sei que no passado fizeram e deu errado. Naquela época não tinha internet, graças a Deus. Nós morávamos aqui, que nem eu já falei, é uma aqui, 120 quilômetros pra baixo, um lugar chamado Colorado Norte. Meu pai saiu de lá, do Colorado Norte. Ele foi passando de cidade em cidade até Maringá, no Paraná, comprando leite em pó pra mim, pro meu irmão tomar. A situação era difícil. Eu sei como é que era. Mas só que o cara dizer assim, eu não vou fazer nada. Ele falou na campanha. Será que tem que pegar, desenhar pro cara entender? Falar, ó, o cara vai deixar o barco correr solto. Se você tem condições, amém. Se você não tem, dane-se. Assistindo tanta praça, assistimos tanta praça é nossa, tem aquele humorista que fala, traduzindo. Será que as pessoas não perceberam o que ele falou? de não iria mexer? Aí eu fico vendo as pessoas fazendo comentário. Ah, mas na época do PT, o salário era 500 e pouco comprar tonho de gasolina. Eu sei. Mas não é só gasolina. Agora, não é PT, não. Um ano da pandemia agora, o pacote de arroz era 7 reais, agora é 23. O quilo da carne é 18 reais. Agora tem um. O problema não é só. A pandemia, o problema não é só a gasolina. Subiu tudo. Estava assistindo um comentário do Alexandre Garcia, ele falando, mas não pode ficar a disposição. O Alexandre Garcia, ele é bolsonarista, mas você vê que o cara tem consciência da fala dele. Ele falou, você não pode ficar um país do tamanho do Brasil dependendo do shake. Dá a dor de barriga no cara lá, o petróleo só porque o shake está com dor de barriga. Agora eu vou falar de mim. Por eu defender monarquia, que na minha opinião é o menos pior, é o menos pior. Então eu estudo sobre a monarquia. A monarquia europeia, que no caso inclui a família real brasileira, a casa real brasileira, eles são tudo um parente do outro. É aquele tal de tio, avô, primo, cunhado, não sei das quantas lá, que eu não entendo. A família europeia, a família real europeia, é tudo uma família só. A família real árabe é tudo um povo só. É um primo do outro, é tio, sobrinho, neto, avô, não sei de quem, não sei das quantas. E lá tem o primo rico e tem o primo pobre. O primo rico são aqueles países que estão ricos e dominam o mundo com o petróleo. E tem os parentes deles que são os primos pobres que estão lá brigando. Brigando por causa de religião, brigando por causa disso e brigando por causa daquilo. De família, é toda igual. A família rica, a família pobre, é a mesma coisa. Toda família tem duas alas, tem a ala de pobre e tem a ala de rico. Tem os comportados e tem os briguentos. Isso aí é normal. Isso aí é todo no mundo inteiro. Então a família, o pessoal da guerra com o petróleo, é a família real. Aquele nome sheik quer dizer líder. É um líder, é um sheik. Mas um sheik, ele é um rei. E um é primo do outro. Aí dá uma briga de primo que um quer mostrar que é mais fresco do que o outro, aí interfere no petróleo, aí vai nós aqui pagar a conta. Aí o outro primo que não é Alexandre Garcia falou, dá dor de barriga, vai ao Brasil pagar a conta porque o cara está com a barriga. Mas o Brasil não tem o pré-sal? Mas o Brasil não tem a estrutura própria? O Brasil tem recurso? O povo brasileiro tem inteligência? Eu acho que tem inteligência, né? Porque não é possível. Eu fiz um vídeo aí falando, eu vi a reportagem dos médicos desemendando crianças emendados uma na outra. Médico brasileiro. E não é de agora, já faz tempo que ele faz isso. Um dia eu estava assistindo um rapaz que ele mexe com o petróleo, ele é cientista da USP, ele falando que o Brasil faz o combustível pesado. O óleo diz que a gasolina tem que importar um combustível mais leve para misturar. Pô, mas o brasileiro não tem inteligência para fazer esse combustível mais leve no Brasil? Ou não tem interesse em fazer? Igual o negócio da vacina aí? Ah, que depende do IEI, acho que é I foi o nome do negócio. Mas por que não tem? É porque na década de 80 para a década de 90 o Brasil deixou de investir na indústria farmacêutica. Bom, mas fica complicado um país desse jeito. E a população que não reage. Não, mas a culpa é de onde o governo? A culpa é do Otávio. Você chega lá no médico com a perna quebrada com o osso para fora o médico ele vai olhar para a perna ali para o osso e falar Ah, meu amigo não foi eu que quebrei não. Se vira. Pedala, Robinho. Não, ele vai consertar a perna do cara. Mesma coisa ao governo. Ah, mas não fui eu que fiz, mas ele está lá para fazer. Ele foi eleito para resolver o problema. Ele se apresentou como candidato. Ele apresentou uma proposta e o povo voltou nele para resolver. Mas se bem que ele disse que não ia resolver. Talvez é isso. Ah, mas não foi eu que fiz. Mas não foi o médico que quebrou a perna do paciente. Mas ele vai arrumar a perna do cara. É simples entender a coisa. Mas agora o povo não reagir aí é complicado. Começou os tanqueiros lá em Minas Gerais parar. Em São Paulo começou a parar o pessoal daqueles caminhãozinhos acho que é delírio que eles falam 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 que cada dia eles mudam o nome daqueles caminhãozinhos baúzinhos. Eu já fiz vídeo falando. Ah, mas não vamos explicar o presidente e o presidente ele ganha 40 mil de salário ele tem uma aposentadoria de 37 mil ele vai ter segurança para o resto da vida ele vai ter assessoria para o resto da vida ele vai ter transporte de graça para o resto da vida ele não vai precisar pegar o busão cheio de gente para ir para o serviço. Teve um idiota que tirou foto da presidente dormindo na primeira casa do avião ah, mas vai processar tem que processar aquele bocó mesmo porque aquele direito não é só dela é direito de todos os presidentes da república todos os ex-presidentes da república vivem às custas do povo e o povo nunca viram isso eu já sabia disso eu era criança eu não descobri agora que nem a minha turma da faculdade o dia que eu falei todo mundo ficou de boca aberta até o professor ah, mas isso é um absurdo falei, tá aí o computador pesquisa ele não sustenta isso então você tem que defender porque se você defender o seu interesse e eu defender o meu interesse a coisa muda ah, vamos dizer nós somos individualistas e eu quero ter uma boa renda ter segurança ter trabalho e ter lucro do meu trabalho para poder viver bem se você lutar pelo mesmo interesse que eu tenho o país fica bom mas agora a gente vê o povo um luta pelo presidente que foi preso o outro luta pelo presidente que está lá falando que não vai fazer mas nem nós quem vai lutar por nós é igual a fala do Chapolin Colorado quem poderá nos defender ah, Wanderlei Deus defende e esse ele defende ele manda a gente orar para os governantes para que a gente podamos ter uma vida honesta porque o governante é a escolha do povo não é Deus que escolhe não é o povo que escolhe o governo que escolhe o governo que escolhe o governo